Muito obrigado. Está aqui a chave do meu sonho. Obrigado. Chega uma quantidade, a gente quer uma segurança, a gente quer buscar uma estabilidade. Então, para mim, é muito importante poder conquistar uma casa própria. Meu sentimento é um sentimento enorme, gratificante, realização. A gente está contribuindo com o maior sonho do brasileiro hoje, que é a aquisição da casa própria. Então, é inanarrável. É a realização de um grande sonho, né? Acho que é o sonho de todo mundo ter um teto para morar, ter um imóvel próprio. Com a tenda, eu consegui um apartamento, sim. E agradeço a todos que me ajudaram. Chegar aonde que eu cheguei, para mim, é um ápice. Um ápice de conquista. Você ter seu lugar, o seu espaço, a sua independência, é a melhor coisa que existe. A tentação é a única quando a gente descobre que a gente consegue fazer o cliente sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria. A tenda me esforçou, me incentivou a realizar esse sonho. É muita satisfação. Estou muito orgulhoso, muito feliz com a minha família, com a tenda e com Deus. Eu quero agradeço. Obrigado.